Lararaya, lararaya... O corpo a morte leva, A voz some na brisa, A dor sobe pras trevas, O nome a obra imortaliza. A morte bens o espírito, A brisa traz a música. Que na vida é sempre a luz mais forte, Que ilumina a gente além da morte. Vem a minha música, Vem no ar. Ou que de onde estás a minha súplica, Que eu pensei talvez não seja a única. Vem a minha música, Vem secar o povo as lágrimas. Vivo do chão, Só tem demais, Que ajuda o mundo a viver em paz. Vivo do chão, Só tem demais, Que ajuda o mundo a viver em paz. A dor sobe pras trevas, O nome a obra imortaliza. A morte bens o espírito, A brisa traz a música. Que na vida é sempre a luz mais forte, Que ilumina a gente além da morte. Vem a minha música, Vem no ar. Vivo do chão, Só tem demais, Que ajuda o mundo a viver em paz. Vivo do chão, Só tem demais, Que ajuda o mundo a viver em paz. Vivo do chão, Só tem demais, Que ajuda o mundo a viver em paz. Vivo do chão, Só tem demais, Que ajuda o mundo a viver em paz. Vivo do chão, Só tem demais, Que ajuda o mundo a viver em paz. Vivo do chão, Só tem demais, Que ajuda o mundo a viver em paz. Vivo do chão, Só tem demais, Que ajuda o mundo a viver em paz. Vivo do chão, Só tem demais, Que ajuda o mundo a viver em paz. Ai meu senhor, Eu já ganhei o mundo, Já fui estudante, já fui arquiteto, E agora me orgulho de ser vagabundo. Pra vagabundo até que eu não ganho mal, Quando me aperto isso é certo, Eu faço um samba legal, E se o samba faz sucesso, Aí é que não é normal, É muita praia, Muita cana e muito futebol. Ai ai. Ai meu senhor, Eu já ganhei o mundo, Já fui estudante, já fui arquiteto, E agora me orgulho de ser vagabundo. Ai ai ai. Ai meu senhor, Eu já ganhei o mundo, Já fui estudante, Já fui arquiteto, E agora me orgulho de ser vagabundo. Quando estudante ainda não sabia, Quando arquiteto eu não construía, Hoje vagabundo, Conquistei o mundo, Construí o amor aprendi num segundo. Ai meu senhor, Eu já ganhei o mundo, Já fui estudante, já fui arquiteto, E agora me orgulho de ser vagabundo. Ai ai ai. Ai meu senhor, Eu já ganhei o mundo, Já fui estudante, Já fui arquiteto, E agora me orgulho de ser vagabundo. Pra vagabundo, Pra vagabundo até que eu não ganho mal. Quando me aperto isso é certo, Eu faço um samba legal, E se o samba faz sucesso, Aí é que não é normal, É muita praia, Muita cana, E muito futebol. Ai ai. Ai meu senhor, Eu já ganhei o mundo, Já fui estudante, Já fui arquiteto, E agora me orgulho de ser vagabundo. Ai ai ai. Ai meu senhor, Eu já ganhei o mundo, Já fui estudante, Já fui arquiteto, E agora me orgulho de ser vagabundo. Quando estudante ainda não sabia, Quando arquiteto eu não construía. Hoje vagabundo, Hoje vagabundo, Hoje vagabundo, Conquistei o mundo, Construí o amor, Aprendi num segundo. Ai meu senhor, Eu já ganhei o mundo, Já fui estudante, Já fui arquiteto, E agora me orgulho de ser vagabundo. Ai ai ai. Ai meu senhor, Eu já ganhei o mundo, Já fui estudante, Já fui arquiteto, E agora me orgulho de ser vagabundo. Já fui estudante, já fui arquiteto E agora é meu orgulho de ser vagabundo Já fui estudante, já fui arquiteto E agora é meu orgulho de ser vagabundo Para o mundo A noite a cidade é mais bonita O maior pintor tenta e não imita E até o poeta que vive na noite Falando das coisas mais lindas Falou o que falou e ainda não se explica Que a noite a cidade é mais caprichosa A rua com a lua é bem mais formosa O bar doce lar dos boêmios Aonde os amores são gêmeos Refúgio de quem quer viver na noite A noite a cidade é mais bonita O maior pintor tenta e não imita E até o poeta que vive na noite Falando das coisas mais lindas Falou o que falou e ainda não se explica Que a noite a cidade é misteriosa É cama de negro cheirando a rosa De briga, de ódio ou de tédio De amor, de veneno ou remédio Eu juro que eu quero morrer na noite De briga, de ódio ou de tédio De amor, de veneno ou remédio Eu juro que eu quero morrer Na noite Comendo lista na esquina do pecado O negador era reserva de bicheiro Crioulo bom, se dava bem com a corriola E lá na escola dava bola num pandeiro Mas de repente o Nicanor saiu em frente Desceu um morro, botou banca de bacana O delegado do distrito anda cabreiro Porque o Nicanor bicheiro nunca mais entrou em cana Ele que tinha um dente só, agora está de dentadura Não é mais garfo de doceiro, agora é boca de fartura E pra mostrar a toda gente que tem dente na fachada Até quando vê desastre o Nicanor cai na risada Comendo lista na esquina do pecado O Nicanor era reserva de bicheiro Crioulo bom, se dava bem com a corriola E lá na escola dava bola num pandeiro Mas de repente o Nicanor saiu em frente Desceu um morro, botou banca de bacana O delegado do distrito anda cabreiro Porque o Nicanor bicheiro nunca mais entrou em cana Ele que tinha um dente só, agora está de dentadura Não é mais garfo de doceiro, agora é boca de fartura E pra mostrar a toda gente que tem dente na fachada Até quando vê desastre o Nicanor cai na risada Vamos trabalhar sem fazer alave Pra pisar com força o chão da cidade A vida não tem segredo Quem cedado espera a morte é covarde Mas quem faz a sorte é que é de verdade É só acordar mais cedo É só regar Pra alimentar o arvoreto Por essa luta eu não retrocedo Pra ver toda a mocidade com os frutos da liberdade Escorrendo de entre os dedos Que é pra enterrar de uma vez seus medos Vamos trabalhar sem fazer alave Pra pisar com força o chão da cidade A vida não tem segredo Quem cedado espera a morte é covarde Mas quem faz a sorte é que é de verdade É só acordar mais cedo Se não mudar O barco bate no rochedo E vai pro fundo como um brinquedo É bom cantar a verdade pro povo de uma cidade E deixar de arremedo E deixar de arremedo E aí vai virar mais um samba enredo É só regar Pra alimentar o arvoreto Por essa luta eu não retrocedo Pra ver toda a mocidade com os frutos da liberdade Escorrendo de entre os dedos Escorrendo de entre os dedos É pra enterrar de uma vez seus medos Se não mudar Se não mudar O barco bate no rochedo E vai pro fundo como um brinquedo É bom cantar a verdade pro povo de uma cidade E deixar de arremedo E aí vai virar mais um samba enredo É pra enterrar de uma vez seus medos Pra isso é só acordar mais cedo e aí vai virar mais um samba E aí vai virar mais um samba E aí vai virar mais um samba Vem de lá de muito longe Vem de lá de muito longe Esse meu cantar Vem lá das ruas desertas Dos bares noturnos Dos beiços babados, dos olhos soturnos Do jeito cansado, do corpo marcado De quem já apanhou de arueira Eu sou o filho mais moço Do pai que de morto Me deixou a rua pra eu ver o desgosto Do povo que vive na poeira Quieto que a ordem é calado E vamos indo em frente E a cavalo dado não se olha ao dente Resta finalmente um tempo pra cantar Um samba rasgado, um samba dolente E nos feriados não vai trabalhar Vem de lá de muito longe 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 Você pode arranjar um novo amor, mas não vai se esquecer de mim Porque foram dois anos, não foram dois dias, e um grande amor não se esquece assim Nosso amor não tem mais jeito, ele é quase perfeito, é difícil ter fim Você pode arranjar um novo amor, mas não vai se esquecer de mim Porque foram dois anos, não foram dois dias, e um grande amor não se esquece assim Nosso amor não tem mais jeito, ele é quase perfeito, é difícil ter fim Hoje estamos separados por culpa da oposição Que insistiu e conseguiu destruir nossa união Mas ainda predomina entre nós essa paixão Você pode arranjar um novo amor, mas não vai se esquecer de mim Porque foram dois anos, não foram dois dias E um grande amor não se esquece assim Nosso amor não tem mais jeito, ele é quase perfeito, é difícil ter fim Você pode arranjar um novo amor, mas não vai se esquecer de mim Porque foram dois anos, não foram dois dias E um grande amor não se esquece assim Nosso amor não tem mais jeito, ele é quase perfeito, é difícil ter fim Hoje estamos separados por culpa da oposição Que insistiu e conseguiu destruir nossa união Mas ainda predomina entre nós essa paixão Você pode arranjar um novo amor, mas não vai se esquecer de mim Porque foram dois anos, não foram dois dias Nosso amor não tem mais jeito, ele é quase perfeito, é difícil ter fim Você pode arranjar Tentei acender o cigarro, o isqueiro falhou, hoje é dia de azar Comprei o ingresso do jogo, mas estou com medo de chegar pra lá Pois hoje quem joga é o Mengo, eu já tô sabendo que vai apanhar A televisão tá pifada, o ventilador não ventila mais não Fui esquentar o almoço, queimei todo o meu feijão A olhar para a folhinha, encontrei a explicação É sexta, é treze, pros credo três vezes É dia de azar, eu não saio mais não Tentei acender o cigarro, o isqueiro falhou, hoje é dia de azar Comprei o ingresso do jogo, mas estou com medo de chegar pra lá Pois hoje quem joga é o Mengo, eu já tô sabendo que vai apanhar A televisão tá pifada, o ventilador não ventila mais não Fui esquentar o almoço, queimei todo o meu feijão A olhar para a folhinha, encontrei a explicação É sexta, é treze, pros credo três vezes É dia de azar, eu não saio mais não Pois, 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 pois Vou dar um rolê no carro, compadre O pneu fura, maior mão de obra Volto pra casa, vou esquentar o rango Lá foi o beijão pra cucu, é Só tá faltando mesmo o Flamengo perder Pro escredo, puro por vaca, desgraçada, compadre Ah, não saio mais de casa hoje, vou morgar Eu, hein Sai de mim, povo estranho Bora, meu amigo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Fala, cumpadre que Deus me deu Deixa-me viver em paz, ó mulher Eu tenho compromisso Não posso dar o que você quer Vamos acabar com isso Vamos acabar com tudo Com você já não me iludo Estou falando a verdade Seu amor já não é puro Digo com certeza e juro É somente falsidade A proposta é tentadora A proposta é tentadora Mas a outra é possuidora De um valor que você não tem Vai embora enganadora Me deixa em paz Seu amor não me convém Deixa-me viver Deixa-me viver em paz, ó mulher Eu tenho compromisso Não posso dar o que você quer Vamos acabar com isso Vamos acabar com tudo Com você já não me iludo Estou falando a verdade Seu amor já não é puro Digo com certeza e juro É somente falsidade A proposta é tentadora Mas a outra é possuidora De um valor que você não tem Vai embora enganadora Me deixa em paz Seu amor não me convém Deixa-me viver Deixa-me viver em paz, ó mulher Eu tenho compromisso Não posso dar o que você quer Vamos acabar com isso Vamos acabar com tudo Com você já não me iludo Estou falando a verdade Seu amor já não é puro Digo com certeza e juro É somente falsidade É somente falsidade A proposta é tentadora Mas a outra é possuidora De um valor que você não tem Vai embora enganadora Me deixa em paz Seu amor não me convém Me deixa em paz Seu amor não me convém Me deixa em paz Seu amor não me convém Deixa-me viver Vesti meu terno branco de domingo Lenço de seda no pescoço E com ar de bom moço Morreu desci Botei meu cavaquinho A disposição da poesia Pois há tempos queria Sentir no meu peito Tamanha emoção O ar da noite me inspirou Quando a lua bem alta pintou Uma dor cá no peito Uma dor cá no peito Me fez refletir Que eu Malandro de direito e de fato Acostumado a sorrir do fracasso Me rendi a beleza de uns olhos azuis Hoje volto pro morro com a minha canção E a dona da cidade no meu coração Até quando algum dia ela volte a me olhar Meus versos Guardei na gaveta da minha memória E quem sabe algum dia Até passe pra história Laureado poeta popular Vestim Vesti meu terno branco De domingo Lenço de seda no pescoço E com ar de bom moço Morreu desci Botei meu cavaquinho A disposição da poesia Pois há tempos queria Sentir no meu peito Tamanha emoção O ar da noite me inspirou Quando a lua bem alta pintou Uma dor cá no peito Me fez refletir Que eu Malandro de direito e de fato Acostumado a sorrir do fracasso Me rendi a beleza de uns olhos azuis Hoje volto pro morro com a minha canção E a dona da cidade no meu coração Até quando algum dia ela volte a me olhar Meus versos Guardei na gaveta da minha memória E quem sabe algum dia Até passe pra história Laureado poeta popular Meus versos Guardei na gaveta da minha memória E quem sabe algum dia Até passe pra história Laureado poeta popular Eu, eu, eu Você exalta a Bahia Porém nunca mais Por lá ficou E deu pra falar mal Do Rio morando aos pés Do Redentor Até que no início Você parecia que era Um bom rapaz Mas com essa mania de estar Todo dia em jornal Falou demais Eu, eu, eu Olha o homem que é homem Não muda que nem Você mudou Não cospe no prato que come Nem vai contra o povo Que o sagrou Em que casa de marimbondo Você foi mexer porque é falador E agora só vai ser chamado de eu, eu Eu, 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 eu Que era puca Você colocou a carroça Na frente dos bois E macaco velho Não põe sua mão em cumbuca E você pôs Você vive inventando moda E jogada pra estar Sempre em cartaz E é tanta conversa fiada Que agora ninguém Aguenta mais Agiu de má fé nas paradas Só que dessa vez Ninguém engoliu E cai numa mesma mancada Que agora é uma boca de funil Ninguém mexe com quem tá quieto Ainda mais carioca Que é posador E agora só vai ser chamado de eu, eu Eu, eu, você exalta a Bahia Porém nunca mais Por lá ficou E deu pra falar mal do Rio Morando aos pés Do Redentor Até que no início Você parecia que era Um bom rapaz Mas com essa mania De estar todo dia em jornal Falou demais Eu, eu, eu Olha o homem que é homem Não muda que nem Você mudou Não cospe no prato Que come Nem vai contra o povo Que o sagrou Em que casa de marimbondo Você foi mexer Porque é falador E agora só vai ser chamado de ioiô Ioiô Que era buca Você colocou a carroça Na frente dos bois E macaco velho Não põe sua mão em cumbuca E você pôs Você vive inventando moda E jogada pra estar sempre em cartaz E é tanta conversa fiada Que agora ninguém Lhe aguenta mais Agiu de uma fé nas paradas Só que dessa vez Ninguém engoliu E cai numa mesma mancada Que agora é uma boca de funil Ninguém mexe com quem tá quieto Ainda mais carioca Que é gozador E agora só vai ser chamado de ioiô Ioiô Flamengo joga amanhã Eu vou pra lá Vai haver mais um baile No Maracanã O mais querido Tem zico, Adilho e Adão Eu já rezei pra São Jorge Pro membro ser campeão O mais querido Tem zico, Adilho e Adão Eu já rezei pra São Jorge Pro membro ser campeão Pode chover Pode o sol me queimar Que eu vou pra ver A charanga do jame tocar Flamengo, Flamengo Tua glória é lutar Quando o membro perde Eu não quero almoçar Eu não quero jantar Flamengo, Flamengo Joga amanhã Eu vou pra lá Vai haver mais um baile No Maracanã O mais querido Tem zico, Adilho e Adão Eu já rezei pra São Jorge Pro membro ser campeão O mais querido Tem zico, Adilho e Adão Eu já rezei pra São Jorge Pro membro ser campeão Flamengo, Flamengo Flamengo joga amanhã Eu vou pra lá Vai haver mais um baile No Maracanã O mais querido Tem zico, Adilho e Adão Eu já rezei pra São Jorge Pro membro ser campeão O mais querido Tem zico, Adilho e Adão Eu já rezei pra São Jorge Pro membro ser campeão Pode chover Pode o sol me queimar Que eu vou pra ver A charanga do jame tocar Flamengo, Flamengo A glória é lutar Quando o membro perde Eu não quero almoçar Eu não quero jantar Eu já rezei pra São Jorge 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 Tchau, tchau.